Mixagens ao vivo de D. Douglas Araújo, o incomparável CD, primeiro Motofest do bar do Juassi A CIDADE NO BRASIL CD, primeiro Motofest do bar do Juassi De trinta de abril, com show de manobras radicais, às quatro da tarde E à noite, festa com carretinha abusada e carretinha Networks A CIDADE NO BRASIL E pela primeira vez, ele vem aí D. DJ Douglas Araújo, o incomparável, com um novo show A CIDADE NO BRASIL DJ Douglas Araújo A CIDADE NO BRASIL 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 CD, primeiro Motofest do bar do Juassi De trinta de abril, com show de manobras radicais, às quatro da tarde E à noite, festa com carretinha abusada e carretinha Networks E pela primeira vez, ele vem aí DJ Douglas Araújo, o incomparável, com um novo show DJ Douglas Araújo DJ Douglas Araújo, o incomparável, com um novo pros seguenas DJ Douglas Araújo, o incomparável, com um novo invidium DJ Douglas Araújo, o incomparável, com uma nova fama Se inscreva no canal DJ Douglas Araújo, o incomparável 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto